No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos ter que falar hoje sobre Paulinho e também sobre Marcelo Grunho, ok? Antes de mais nada, eu quero pedir um super apoio lá para o Papo Copeiro, meu projeto, meu podcast que foi por água abaixo nessa enchente Foi um desastre completo no nosso estúdio, um trabalho que a gente tem aí por anos trabalhando, se dedicando E foi tudo por água abaixo, a gente está fazendo uma vaquinha, ajuda aí com o valor que vocês puderem por lá Também lembrando que participando dessa vaquinha, tu vai estar concorrendo a uma camisa que o Grêmio disponibilizou para a gente sortear E também vai estar concorrendo a uma luva autografada do Darley, então ajuda aí com qualquer valor Obviamente quanto mais valor tu doar, mais chance aí tu vai ter também de ganhar um desses prêmios que a gente vai sortear Beleza? Deixar aí o link no comentário fixado e o QR Code aqui na tela Galera, vamos lá, sem mais delongas, falar bem de forma sucinta para vocês Marcelo Grunho não vai vir para o Grêmio, tá? Antes de mais nada, ele está assim com o desejo de retornar ao Brasil Mas não vai ser o Grêmio o seu destino Marcelo Grunho está negociando com o Santos, assim como já estava há um tempo atrás O Santos volta a negociar com o goleiro E o Grunho pede contrato de dois anos e meio E o Santos está estudando formalizar uma oferta para o goleiro Marcelo Grunho Que tem 37 anos de idade e está com vontade de retornar ao futebol brasileiro Já que não vai ser mais utilizado lá no Awit Rádio E seu contrato finaliza agora, nesse final de maio agora E vai estar disponível para negociar, beleza? Então, aí está a informação e a notícia sobre Marcelo Grunho, beleza? Também sobre Paulinho, temos uma informação, tá? O Paulinho que já se despediu do Corinthians Já está tudo certo que ele não continuará lá no Corinthians E o jogador também não tem negócio com o Grêmio Pelo menos foi o que me falaram, foi o que me passaram hoje Perguntei e fui respondido Não tem negócio pelo Paulinho no momento Ou seja, no momento Caso o Paulinho saia do Corinthians e negocie com o Grêmio Aí é outra história Mas o que me passaram foi Não tem negócio Pode ser um blefe? Pode ser um blefe Mas foi o que me passaram, beleza? Só para informar vocês Também já trouxe vídeo sobre o Gabigol, sobre o Michael ontem Então dê uma olhada para vocês verem E sobre o Rodrigo Caio também Então o Grêmio tem ainda possibilidade de trazer novos reforços Mas a princípio não será a Grunho e nem o Paulinho Beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo e fortaleça aí na vaquinha Valeu! Fui!